Olá, hoje é dia 24 de fevereiro de 2021, estamos aqui no escritório da empresa, já terminamos o expediente, já é 5h10, e eu vou aproveitar para fazer um preparado aqui para substituir o implácido, eu já disse para vocês que eu estou com problema de tendão rompido no ombro, mas em função do Covid estou postergando a cirurgia e em função disso de vez em quando dá uma dor assim meio brava no braço e o que tem me solucionado assim, é aquele implácido japonês, famoso implácido japonês, só que ele é muito caro né, é um pedacinho assim, sai em torno de um real e para cobrir o braço aqui eu preciso pelo menos uns 6 implácido mais ou menos por noite, então encarece um pouco e basicamente os ingredientes que a gente vai fazer aqui é o que contém esse implácido que é mentol né, mentol, a cânfora, salicilato de metila que é um analgésico e vou colocar também um pouco de propileno, glicol que ele ajuda a umidificar o produto né, ele é um mixtante e vou usar o álcool de cereais, eu poderia usar aqui um gel, só que o gel é muito caro, o gel hoje deve estar quase 150 o quilo do gel, então é muito caro. E como é só para você fazer a massagem porque o produto automaticamente já vai dissolver e penetrar na pele, não tem necessidade tanto desse gel, a não ser que você vá fazer a massagem, mas não é o meu caso aqui tá, então vamos fazer aqui eu já separei aqui no caso do mentol, eu comprei o pacotinho, veio com 10 gramas, vou colocar os 10 gramas aqui olha, a cânfora ele veio em uma embalagem de 30 gramas, eu separei metade, vou usar 15 gramas tá, olha aqui o salicilato de metilo eu vou usar 10 ml tá, e o propileno glicol 25 ml e aqui eu vou diluir, vou usar 500 ml de álcool tá, esse aqui é álcool de cereais tá gente, é 70% não vá usar álcool mais de 70% porque pode queimar a pele tá bom, basicamente é isso aqui, diluir tá bom, tá diluído, eu vou colocar nesses frasquinhos aqui ó, aí fica mais fácil pra aplicar né olha aí vamos experimentar pra ver como é que é ó bom hein gente então, esse aqui vai dar pra usar bastante, aí como eu tenho que usar no ombro, vou ter que tirar a camisa depois pra fazer isso aqui mas ficou bem, cheiro bastante agradável do mentol né, da cânfora então é isso aí, é uma forma barata né, de você fazer esses remedinhos pra aliviar a dor e esses ingredientes aqui, fantástico ok, era isso gente, até uma próxima ó ó ó ó ó ó ó ó ó